Olá, bom dia! Bom dia, minha gente! Bom dia, pessoal! Uma ótima semana, meu senhor! Uma ótima semana, minha senhora! A semana tá começando. Cuidado no trânsito, chove, não é? Chove, chove, chove. Cuidado aí no trânsito, cuidado aí no trânsito, pista molhada, escorregadia, não é? Já tem um acidente lá na Avenida Os Holandeses, ali próximo da rotatória do antigo Softel. Lá o veículo subiu aquela rotatória ali, né? Felizmente não tem ferido, só dando os materiais. Trânsito é complicado já agora, essa hora da manhã, lá naquele local. Então, muita atenção, atenção redobrada aí no trânsito. Uma boa semana, minha gente! Uma boa semana, meu amigo! Uma ótima semana, minha amiga! E você vai ver, nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2015, você vai ver, homem é preso, depois de praticar um assalto ali no Filipinho. Você vai ver também, menores apreendidos também, portando uma arma de fogo, não é? E mais, você vai acompanhar também, tenente da Polícia Militar é morto a tiros na saída de um show ali no Maranhão Novo. A discussão, o desentendimento teria ocorrido logo depois que os indivíduos já estacionaram o carro lá, vetando a saída do carro do tenente. Essa seria uma versão principal. Mas, há uma outra versão que diz que, na verdade, eles sabiam que ali era um policial militar e que foram realmente já com o objetivo de tirar a vida do tenente. Três pessoas, inclusive uma mulher, foram presas ontem pela manhã no bairro São Francisco. Eles seriam os autores desse crime da morte do tenente da Polícia Militar. O corpo do tenente deve ser sepultado hoje, pela manhã, agora pela manhã, no cemitério Jardim da Paz. Aguarda aí, o programa está no ar. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de segunda-feira. São sete horas, três minutos. Não perca a hora, hein? Sete e três. Sete horas, três minutos. Você já pode ligar agora. Três, dois, um, quatro, trinta, quatorze. É o número para você ligar. Mande a sua mensagem aí também, pelo WhatsApp. Nove, nove, um, quatro, quatro, quatorze, meia, três. Vá lá na, vá lá na fanpage, vá lá na fanpage também. www.facebook.com barra bandeira 2SLZ e no Twitter www.twitter.com barra bandeira 2SLZ. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia. E olha, o policial militar foi assassinado quando saía de um show ali no Maranhão Novo, bem, bem em frente à praça, lá do Maranhão Novo. Tenente Gilvan Roque Araújo Ramos, tenente Ramos. O tenente Ramos, olha lá as imagens aí do velório, não é? Ele estava no Maranhão Novo. Quando chegou lá no estacionamento, ali próximo da praça, já, isso na madrugada de ontem, ele, é, é, tentou tirar o carro dele lá e logo atrás do carro tinha uns elementos lá no veículo Corsa Classic Prata, que estava bloqueando a saída do carro do tenente, não é? Ele pediu para que ele tirasse o carro lá e, e aí houve uma breve discussão lá e foi naquele momento que os acusados meteram bala, deram vários tiros no, no tenente da polícia militar do estado do Maranhão. Ele ainda foi socorrido por uma viatura da Rotam, que estava lá no local, levou o oficial lá para o Socorrão 1, o hospital de Joma Marques, porém, ele não resistiu. Ele era lotado na 8ª Companhia Independente lá da cidade de Itapecuru, Mirim. Três pessoas foram presas ontem mesmo, não é? Acusada de, de, de envolvimento, olha lá, ó. Aí, ó. Foram presas lá na Rua 2, no bairro São Francisco. Com eles foi, inclusive, apreendido uma arma. Ele, a arma, a arma que foi encontrada com eles foi apresentada, inclusive, lá no plantão central, lá do, lá do Quatrack. E mais uma mulher, né? Os dois aí e a, e a mulher que também foi presa lá, olha lá ela aí, ó. Estava no interior do carro. Que a polícia quer saber agora se não foi proposital, que sabia que o carro era de um militar. E por, 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 tinha tanto lugar para eles estacionarem lá, não é? E eles foram estacionar justamente ali atrás do carro do oficial da polícia militar. Já, provavelmente, é uma suspeita que você está levantando, de forma proposital, por saber de, que ali se tratava de um carro de um policial. Já para buscar um, um, um pretexto para poder tirar a vida desse, desse policial militar. Não é? É, e esse é o, esse é o segundo, né? No mês passado, acabaram tirando a vida do sargento Castelo Branco, policial militar também, que foi morto lá naquela região ali, próximo do, próximo do Parque Vitória. Um crime também que até hoje não foi bem esclarecido, não foi bem explicado ainda, o caso da morte do, do, do sargento Castelo Branco. E agora, vem a morte do, do tenente que precisa também, é, ser explicada aí pela própria polícia. Confira agora mais esse recado, acompanhe, acompanhe. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar, hoje quem vai falar é o Braulio. Eu já tive hemorroidas, olha, só quem tem sabe a dor e o desconforto que isso causa, até para caminhar é complicado. Aí me apresentaram varicel, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que servia para esse problema. Resolvi experimentar e para minha surpresa foi desinchando, as dores desapareceram e hoje eu posso dizer que eu levo uma vida normal. Realmente, varicel resolveu meu problema. Viu só? Para combater dores nas pernas, sensação de peso e cansaços provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto, varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é uma das principais causas das hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. E você já sabe, não troque de produtos, troque de farmácia. É isso mesmo, faça como o Braulio que disse aí. Então, olha, corra para a farmácia lá e não aceite outro, viu? Leve para casa os produtos da linha Divi com Farma. E olha, um homem foi preso, acusado de praticar assalto ali na região do Filipinho. Luciano da Silva assaltou uma senhora dentro do ônibus e aí tentou fugir. Foi perseguido por populares e com a ajuda de dois policiais que estavam de PB lá na porta do colégio, Renato Acha, que fica ali no Filipinho, por causa dos assaltos. E eles acabaram prendendo o acusado, que foi encaminhado lá para a delegacia. Lá ele disse que ele pode ter sido confundido, porque ele não foi que estava acabando de chegar de viagem. Acompanhe. Está na lente. Olha só, o pessoal do GTM, do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, uma apreensão de drogas na, ou a Marechal Castelo Branco, que fica na Vila Brasil. E lá eles acabaram conseguindo prender o Antônio Santos. O Antônio Santos lá foi encontrado com 22 pedras de craque e está sendo conduzido aqui para ser apresentado aqui no plantão. Como é que ocorre a prisão dele? Silvão, nós estamos aí no GTM, do 6º Batalhão, com o comandante-atendente de Luciano Júnior e Cabo Jame, soldado Cabo Herói de Vâncio, Cabo Josué, soldado Alex, soldado Jonathan. Aí, deslocando a moto, conseguimos avistar o cidadão no que aproximou um comércio lá na rua Marechal Castelo Branco, quando ele tentou dispensar um saquinho com as embalagens de craque. Aí, conseguimos adentrar o comércio, recadamos o objeto lá no local, foi constatado que tinha 22 pedras de craque já embaladas prontas para a venda. Ele assumiu toda a autoria lá, disse que ele era dele, que ele estava lá no momento para fazer algum dinheiro com aquelas 22 cabeças de craque, deslocamos até a residência dele ao lado e trouxemos o mesmo aqui para a delegacia para vender as cabis pelo delegado. No caso, ele assumiu que realmente estava vendendo, que era para vender? Ele assumiu, perante a nossa equipe e aqui já assumiu que era para a venda e adquirir algum dinheiro no local. Olha, na verdade, esse caso aí é do seu... Eu fico até pedindo desculpa para você, que você não merece isso. Mas olha, Antônio dos Santos é esse moço que acabou passando aí, foi preso lá na região lá da Vila Brasil, pelo pessoal da equipe do GTM, comandado aí pelo Tenente Lucena, lá do 6º Batalhão. Ele foi encontrado lá com essas 22 pedras de craque aí e foi encaminhado lá para o plantão central, lá da DECOP, Delegacia Especial Lá da Cidade Opera. De acordo com as informações da própria polícia, lá é um local onde ele foi preso, é um local onde é comum a venda de drogas. Por isso eles foram lá e acabaram conseguindo fazer na prisão aí do senhor, desse seu menino aí, esse moço aí, o senhor Antônio Santos. Acompanhe agora esse recado, acompanhe. Se você e a sua família estão sofrendo com sintomas da tosse, com secreção, experimente Sedavan Xarope. Sedavan Xarope é um expectorante adulto e infantil, com tripla ação. Sedavan alivia a tosse, diminui a irritação na garganta e elimina a secreção de forma rápida e eficaz. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. Por isso, possibilita a eliminação mais rápida e fácil do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. E tem mais, Sedavan Xarope possui sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Com Sedavan Xarope, em poucos dias você bota a tosse e a secreção para correr. Livre-se da tosse com Sedavan Xarope. Sedavan, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente da rede de drogarias Big Ben. Você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. É, é isso mesmo. No próximo bloco você vai conferir as primeiras informações desta segunda-feira. Eu volto. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Obrigado, bom dia. Bom dia mais uma vez a você que está aí pelas redes sociais. Obrigado também a você que está mandando aí um WhatsApp. Um salve para o Misael e a Dona Nancy também. Está vendo a gente aí também. Obrigado, bom dia. A Leidiane também está vendo a gente aí do Maiobão. E a Tatiana lá no Tapuio, lá em Barreiros. Olha, a Fisiomédica dispõe de um amplo estoque de produtos na área de fisioterapia e ortopedia. Equipamentos médicos e hospitalares eficientes. de altíssima qualidade por um preço justo, garantindo conforto, segurança, ainda a recuperação do seu paciente. Promoção do mês, nebulizador, R$ 130,00. Aparede de pressão, R$ 100,00. Atendemos clínicas, hospitais e unidades de saúde. A Fisiomédica agora tem um novo endereço. Avenida São Sebastião, 237, ali no retorno da Coab. Próximo ao Shopping Rio Anil. Telefone 3245-5165 e 987817511. Fisiomédica, cuidando da sua saúde. Vamos agora no nosso link no vivo com as primeiras informações desta segunda-feira. Bom dia, Eduardo Delicera. Olá, Silvão. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Uma ótima semana a todos. Começa o giro aqui pela quantidade de homicídios. Só neste último final de semana foram 11 assassinatos registrados na Grande Ilha, na região metropolitana. Só nas últimas 24 horas foram dois homicídios. Um registro... não, perdão, três homicídios. Dois aqui na capital São Luís. Um no bairro do Bequimão e outro na Cidade Olímpica. E também teve um assassinato no município de São José de Ribamar. No município de Pinheiro, também um homem foi assassinado. Segundo informações da polícia, por envolvimento no tráfico de drogas. Nesse último final de semana também, nas estradas federais que cortam o Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal registrou 16 acidentes, com 16 pessoas feridas e uma morte. Essa morte aconteceu na sexta-feira. E, Silvã, 262 presos foram beneficiados com a série temporária do Dia das Mães. Apenas 32 deixaram de voltar, mas é um número considerado alto. Foi a minoria, mas é um número considerado alto. 32 presos aí detentos deixaram de retornar da série temporária do Dia das Mães. O que totaliza aí 12,5% do total. O número é maior do que no ano passado. No ano passado, foram 213 presos que foram beneficiados. 22 deixaram de retornar. 22 no ano passado, 32 deixaram de retornar esse ano. Segundo informações da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, ao todo, de dezembro, quando teve a série temporária do Natal, somando agora com a série temporária de Páscoa e também do Dia das Mães, 144 presos deixaram de retornar à cadeia após serem beneficiados aí com a série temporária. É com você, Silvano. Ok, obrigado. Obrigado, Eduardo Delicera. Aí o Eduardo atualizando as informações aí para você. Olha, e ainda temos daqui até o final do ano mais cinco saídas temporárias previstas pela Lei das Execuções Penais, não é? Que são ainda datas em que abre-se esse benefício para que os presos possam passar essas datas com sua família. Eles têm que seguir algumas regras e tal que são impostas nessa tal saída temporária e, na verdade, muitos não cumprem. Como, por exemplo, retornar ao presídio no dia, na data estabelecida pelo juiz da vara das execuções penais. Mas, infelizmente, isso não funciona, ou pelo menos não tem funcionado bem. Um salve para Djalma, aí de Bacurituba. Está vendo a gente aí, está vendo? Júlio César também está aniversariando hoje. A Ângela Barbosa está mandando um salve aí para ti. Viu, Júlio César? É. Confira mais esse recado importante. Confira. Você gosta de churrasco bom e barato? Então você precisa conhecer a mais nova churrascaria de São Luís. Barriga cheia, comida saborosa e variada, ambiente agradável, bom atendimento. Lá você encontra rodízio de churrasco por apenas R$ 16,99. Self Service, a partir de R$ 3,50. Prato Executivo, por apenas R$ 9,99. E ainda fornece quentinha para as empresas. Você que costuma fazer as suas compras no centro da cidade, agora ficou mais fácil. Bateu aquela fome? Procura a churrascaria Barriga Cheia, que fica localizada ali na Rua da Paz, 562 Centro, em frente ao Banco Itaú. Venha saborear o churrasco mais gostoso e barato da ilha. Eu recomendo. Churrascaria Barriga Cheia. Telefone 3266-4213. Passe por lá. Hoje, daqui a pouco, vai no centro, se bater aquela broca, fome chegar, corre lá. Barriga Cheia, que as barriguettes estão lá para receber você. Muito bem. Um salve para Marcelo e Dona Raimunda, aí do João Paulo, pessoal que está vendo a gente aí. Agora sim, você vai ver. O cara que estava assaltando roubou a senhora dentro do ônibus, lá no Filipinho. E foi preso quando vinha sendo perseguido por populares. É o Luciano da Silva. E aí haviam dois policiais fazendo ponto fixo, eles estavam de PB. Lá em frente ao colégio, é Renato Ascher, que fica ali no Filipinho. E aí, pegaram ele e levaram para a delegacia. Acompanhe. Está na lente. Olha só, o Luciano, que estima a Silva, ele está sendo apresentado aqui no plantão da 16ª Delegacia do bairro da Virembratel, na guardição da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A acusação contra ele é a acusação de furto. E o delegado, o delegado, o delegado de Luiz Antônio Tinoco vai fazer o procedimento. O que aconteceu aí? Eu estava passando na área do Filipinho, me abordaram, jogaram um gás de pimenta no meu rosto e disse que eu tinha roubado a vítima, não roubei ninguém. Não apresentaram só nada, nem celular, faca, só nada. Não tem nadinha, nenhum tipo de fragante não, não tem. Eu não roubei ninguém, entende? O que você está fazendo para onde? Eu estava vindo para a minha casa, estou vindo do Bom Viver, do interior, do Bom Viver. O interior? É. Está fazendo o que para lá? São de Cendferro. Bom Viver, São de Cendferro. É. Estava para lá. Estava na casa do meu tio, no irmão da minha mãe. E aí, você estava voltando para casa agora? Estava voltando para a minha casa, passando pelo Filipinho. Passou quantos dias lá em Bom Viver? Eu passei só apenas três dias. Três dias? Estava voltando, retornando para a Tóra. É, retornando para a Borda. Ah, foi a Borda disse que estava roubando o celular. A mulher bem aí, essa mulher está aí. Fala para o chão, mas ela vem e disse que eu roubei ela aí. Essa mulher bem aí. Ela está dizendo que você roubou ela. Chama ela bem aí e disse que eu roubei, eu não roubei ninguém não, senhor. Bem aí. Tem nada para você? Ninguém não, não tem nada não, não me levaram nada comigo não. Não tem? E tu mora onde, Marcelo? Eu moro na Serra do Sacavém. Estava indo por lá, pelo Filipinho? É, indo para o Filipinho. Para chegar em casa? Para chegar em casa e me abordar, disse que eu roubei o celular dela. Não roubei o celular de ninguém não. Tem passagem? Não. Não tem intercedente? Não. E nem roubou essa senhora ainda bem? Nem? E nem roubou ela. Não roubei ninguém não, senhor. Não roubei ninguém não. O detalhe é que tinha as testemunhas que estavam lá no ônibus, viram. A própria senhora, que é a vítima, que foi até a delegacia, ressaltou aos policiais que foi ele que tomou o celular dela e ela ainda correu atrás dele também, a própria vítima. E eles fazem isso justamente porque é para sugestionar, deixar a vítima nervosa e com medo, né? E aí, mesmo tendo lá as provas, testemunha, a vítima garantindo, ele tá, não, chama ela aí para vir aqui, que a vítima vai, né não? Olha, se você está precisando trocar de carro ou está precisando de dinheiro, ó, as duas coisas você vai encontrar na Localiza Ciminobos. Lá você vai ter os dois. Olha, troque o seu carro por um seminovo de confiança e leve até 10 mil reais para casa. Dá só uma olhada no que tem lá para você. Olha, Uno Vivace, quatro portas, 2014 completo com airbag ABS, a partir de 26.990 reais. Gol G6, quatro portas, 2015 completo com airbag ABS, a partir de 30.990 reais. O senhor está esperando o que é bismo, hein? Vá para lá, corra para a Localiza Ciminobos e escolha o seu carro e saia de lá com até 10 mil reais no bolso e tem mais, viu? Você ainda pode dividir a entrada em até 10 vezes sem juros ou no cartão. Localiza Ciminobos. Você sai de lá levando o carro e mais dinheiro no bolso. É, para comemorar o carro novo, né não? É isso mesmo. E você ainda vai ver o homem que foi preso com três adolescentes, né? Estavam portando arma de fogo, né? E tinha o outro de menor que estava com uma arma de brinquedo, um simulacro, uma arma artesanal que ele tinha feito. Que a polícia acredita que era para meter assalto, mas ele diz que não, que era para matar o inimigo dele. Aguarda um instante só, eu volto já. É o Bandeira Dois que você está acompanhando ao vivo aí na sua casa. A Jussara aí, o Conjunto Bequimão. Também a Sol e as meninas aí da Arena também. Olha aí, é nós. E olha, o presente certo para você, né? Levar para toda a sua família. Ninguém vai ficar insatisfeito porque você vai ter presente para todo mundo. Olha lá. É só correr lá para extra calçados. Uma variedade enorme de calçados. E você vai sair de lá com o seu calçado preferido. É isso mesmo. Super confortáveis. Das mais variadas marcas e modelos. Tudo no cheque em até três vezes sem juros ou no cartão em até seis vezes sem juros. Você está esperando o quê? Arrase. Corra para extra calçados que tem o seu melhor estilo. Ali na Rua Grande, 741 Centro. Extra calçados. A loja que faz o seu estilo. Dê uma passada por lá e confira. E olha, lá no plantão central do Coatrac, os menores, foi um de maior, que é o Bruno, e mais dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. Com eles foi apreendido um revólver calibre .38, ali nas imediações da Vila Luizão. Estavam de bicicleta. A polícia acredita que eles estavam caçando vítimas, que agora eles saem caçando as vítimas para assaltar. Deu mole e eles chegam juntos, né? E um outro adolescente foi encontrado com um simulacro, uma arma artesanal, uma arma de brinquedo que ele fez, que segundo ele não era para assaltar não, era para matar um inimigo que ele tem. Só se fosse de pancada na cabeça, né? Acompanhe. Está na lente. Olha só, esse é o plantão central aqui do Coatrac, o pessoal da USC lá da Vila Luizão. Foram, na verdade, são três indivíduos conduzidos para cá, sendo que dois deles são adolescentes e o maior foi identificado como Bruno Silva Souza. A arma, inclusive, estava com um desses adolescentes, é um revólver calibre 38, foram três bikes que foram apreendidas e a apresentação está sendo feita pelo pessoal da USC lá da Vila Luizão. A suspeita de que eles poderiam estar tramando, praticar assaltos ali naquela região e estão sendo conduzidos para cá. São seis balas intactas e um revólver calibre 38. Eles não quiseram falar ainda a origem dessa arma, como é que eles conseguiram, mas hoje geralmente a maioria dessas armas são produto de roubo. São armas que acabam sendo roubadas, tomadas principalmente de vigilantes. No outro caso, um adolescente que está vindo lá da região do Parque Jair, com um simulacro de arma de fogo, o pessoal da terceira companhia do 8º BPM, lá na Avenida Principal do Parque Jair, fizeram a abordagem lá e acabaram localizando esse adolescente aí, com esse simulacro aí. Ele está falando que, na verdade, isso aí era para se defender, porque, segundo ele, estaria ameaçado de morte. Só que os policiais acreditam que, na verdade, ele estaria pronto para praticar assalto, né? Porque no escuro, uma arma dessa, mesmo sendo uma arma artesanal, no escuro ela pode provocar um grande estrago, né? E servir para imobilizar qualquer pessoa, para que haja a prática de assaltos, principalmente nessa região ali do Parque Jair. Ele diz que está marcado lá porque tem muitos inimigos e algumas pessoas chegaram a ameaçá-lo lá naquela região, segundo o que ele está dizendo. Diante disso, os policiais estão fazendo a apresentação dele aqui, para que ele possa ser entregue aqui ao delegado Jorge Luiz Salles, que é o delegado do plantão. Olha, três adolescentes, são dois casos, duas armas. A maioria dessas armas, em mãos de adolescentes, é que fazem com que aumente a quantidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Um moleque desse aí não pensa duas vezes e, às vezes, até atira de mal na vítima, como tem muitos casos. A vítima já está rendida, entregou tudo e está mesmo assim, pá, só para dizer que ela é diabão. Acompanhe agora mais esse recado, acompanhe. Maranhão Motos é Trax, o menor preço e a única com dois anos de garantia. Lá você tem serviço expresso grátis, peça no varejo e no atacado, oficina multimarcas com garantia. Venha conhecer a nova Fly 250, símbolo de versatilidade, conforto e mobilidade. E tem mais, na compra de qualquer modelo Trax, o capacete é grátis. Não perca tempo, ligue agora, 3245-9063. Por que pagar mais caro? Se só na Trax você tem dois anos de garantia. Maranhão Motos, revenda Trax, você encontra no João de Deus, Coab e Anjo da Guarda. É isso mesmo, passe por lá também, confira que tem muita novidade e muita coisa boa para você. Valeu pessoal, obrigado mesmo. Uma ótima semana ao senhor, uma ótima semana à senhora. Obrigado mesmo, assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, bandeira.